Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Mulher é morta por não compartilhar a senha do Wi-Fi no Pará. Na tarde do último domingo, dia 23, uma mulher identificada como Clebiana Correia da Silva, de 41 anos, foi assassinada pelo vizinho, identificado como Manuel Edson Flávio da Silva, por trocar a senha do Wi-Fi de sua residência e ter se recusado a compartilhar a senha. O homicídio aconteceu no setor Vila Cruzeiro, em Conceição do Araguaia, sul do Pará. Segundo informações, a primeira discussão com os vizinhos, Ivane da Silva e Manuel Edson, iniciou no sábado, dia 22, após a senha de acesso à internet ter sido alterada. Em outro momento, quando Clebiana estava sozinha em casa, os vizinhos foram mais uma vez discutir com a vítima, requerendo o acesso à internet. Quando o marido de Clebiana voltou, ela contou que os vizinhos estiveram mais uma vez na casa dela. Neste momento, seu marido decidiu falar com Manuel e Ivane, quando uma nova briga começou, só que, dessa vez, o vizinho estava armado. Não há detalhes sobre como ocorreu o assassinato. Segundo o relato da PM, após a guarnição ter sido acionada, ao chegarem no local da ocorrência, já encontraram Clebiana morta e a faca usada no homicídio próxima do corpo da vítima. Já o marido dela, identificado por Fábio, conseguiu escapar das investidas do vizinho. Pessoas próximas à vítima relataram que Clebiana era natural de Água Azul no norte e estava morando em Conceição do Araguaia há cerca de oito anos. Após a identificação dos assassinos, as polícias, militar e civil, iniciaram as diligências e localizaram Ivani e, em seguida, Manuel. Eles foram presos em flagrante e seguem a disposição da justiça. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esqueça de compartilhar com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!